E ae, respeita quem tem nome, esse é o da GMK E ae Douglas, e ae Salatiel, caralho, Megatron tá como? Tá batendo forte, e ae Eric Bernardo, Megatron tá como? Caralho, ó, 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 ó Hoje eu tô no mod, hoje eu tô injuriado Hoje eu tô no mod, hoje eu tô injuriado Tu só vai parar de mamar, quando acabar o meu baseado Ae, passei o baseado pro Eric Bernardo E ae Salatiel, ó, vai Tá aparecendo o rave aqui, o baile tá na Arconi Tá aparecendo o rave aqui, o baile tá na Arconi Se liga, olha pra cima, tá voando vários trone Se liga, olha pra cima, ele tá voando vários trone A novinha tá loucona, quer espaço pra dançar A novinha tá loucona, quer espaço pra dançar Por favor, dá uma licença, mas vou ter que catucar Por favor, me dá uma licença, mas vou ter que catucar Catuca ela, vai, catuca ela No baile do doze do cinco, eu vou rasgar sua perereca Vai, catuca ela, vem, catuca ela No baile do doze do cinco, eu vou rasgar sua perereca Vai, esse beat é diferenciado, esse beat me deixa estigado Esse beat é diferenciado, esse beat me deixa estigado O Megatron que tá tocando e ela vem quicando de lado Vai, quicando de lado Vai, quicando de lado Vai, quicando de lado Vai, quicando de lado E aí, Douglinhas Ó, vai Aparecendo o rave aqui, o baile tá marcone Aparecendo o rave aqui, o baile tá marcone Se liga, olha pra cima, tá voando vários trone Se liga, olha pra cima, tá voando vários trone A novinha tá loucona, quer espaço pra dançar A novinha tá loucona, quer espaço pra dançar Por favor, dá uma licença, mas vou ter que catucar Por favor, me dá uma licença, mas vou ter que catucar Catuca ela, vai, catuca ela No baile do doze do cinco, eu vou rasgar sua perereca Vai, catuca ela, vem, catuca ela O baile do cinco, eu vou rasgar sua perereca Vai, esse beat é diferenciado Esse beat me deixa estigado Esse beat é diferenciado Esse beat me deixa estigado O Megatron que tá tocando e ela vem quicando de lado Vai, quicando de lado Vai, quicando de lado Vai, quicando de lado Vai, quicando de lado E aí, meu mano, Salatiel Ó E aí, Salatiel Caralho Megatron tá como? Tá batendo forte